Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais um episódio de nosso podcast Tuspanenka. Hoje estamos aqui para falar sobre as competições europeias. Vamos focar-nos obviamente mais nas competições onde ainda estavam equipas portuguesas, mas posso falar aqui um pouco só da Conference League para também estarem a par dos resultados onde os quartos de final tivemos Ghent a defrontar o West Ham, que perdeu contra a equipa inglesa num agregado de 5-2. Já o Anderlecht, também da Bélgica, jogou frente ao José Alcomar e perdeu nas grandes penalidades. O Basileia contra o Nice eliminou a equipa francesa por 4-3. E a Fiorentina acabou por ter uma eliminatória complicada, apesar da primeira mão ter focado 4-1 para os italianos, frente ao Lec Posenan, que depois na segunda mão venceu por 3-2. Ainda assim a Fiorentina acaba por passar um agregado de 6-4. Nos meios finais o West Ham vai defrontar o Asia Alcomar e a Fiorentina vai defrontar o Basileia. Passando para a Liga Europa, e aqui sim vamos analisar um pouco mais a fundo estes jogos... Agradecer-te Rocha, portanto estás a dar contexto da competição para o ano de Sporting que vai disputar, para me fazer sentir um pouco mais em casa. Sempre às ordens, Blanco, não me preocupes, estou aqui para ti. Liga Europa, acho que o mais importante é começar exatamente pelo Sporting e por isso Blanco, posso começar por ti. O Sporting acaba por perder por um 0 em Turim e põe-se à Alvalade, acaba por conseguir um empate, um resultado de nada mal frente aos ventos, mas que ainda assim não garante a passagem às meios finais. Conta-me o que é que achaste desta eliminatória. Vamos alugar lá a todos. Olha, sinceramente não sei o que dizer. Isto foi uma época tão... Sim, estou a dizer que foi uma época porque para mim a época acabou na última quinta-feira e agora estamos a entrar naquele período belo de todas as épocas no ano de Sporting em que ali a partir de Abril podes começar a apreciar o futebol só pelo desporto, estás a perceber? Podes ver ali aquelas meios finais Champions ou finais de outros campeonatos a apreciar o desporto, só pelo desporto, porque não estás bem na luta por mais nada e também já não vais sair do quarto lugar. Portanto, nem para o mal nem para o bem já estás na boa. O que é Gil? Não preciso dizer. Quem está a viver o Enfica a Luz também é a apreciar a bola dos nossos amigos do Ataque Rápido também. Claro que sim, e fomos os dois e o meu facto vai tocar nisso também. Mas pronto, no fundo agora dá para apreciar o desporto pelo desporto. Mas voltando um pouco a quando eu ainda queria saber de futebol. O que é que eu ia dizer desta eliminatória? O que eu ia dizer é que as Juventus não jogam nada à bola, mas o Sporting também não. E entre duas equipas que não jogam nada à bola, passou aquela que já tem mais experiência de não saber jogar nada à bola. Porque no fundo o Alegre é um pouco isto que tem sido a época das Juventus. É um treinador até. Quando eu falei aqui com o Carlos Garganese para a Europa Aparenca, um jornalista que é adepto das Juventus, quando eu falei com ele disse-me exatamente isso, que é, a Juventus não vai querer assumir o jogo, não vai querer trocar bola. A Juventus vai querer sair de lá com o resultado, vai ser muito pragmática. Se for preciso dar a bola, dá a bola. Não quero saber. Se for preciso fazer falta, faz. Se for preciso fazer tanto, tanto de jogo ao ponto do árbitro trocaram um lançamento do quadrado para o Nuno Santos, porque o quadrado demorou um minuto a fazer o lançamento. É pá, também há de fazer. E pronto. E o Sporting deixou-se cair nesses vícios. Quanto ao jogo em si, acho que houve ali algumas coisas muito positivas. O ambiente em Alvalade é a primeira de todas, porque é a única e presumo que é a última vez que vou ver isto num período em que o Varanda está na direcção do Sporting. E é pá, e podem falar daquele ambiente contra o City o ano passado, naqueles últimos 5 minutos de jogo, mas essa foi mais numa de, bora equipa, apanhámos 5, mas não desistam. Esta era mais numa de, é pá, apoia antes o jogo e assentia-se ali, é pá, tudo aquilo que representava aquele jogo. Acho que foi dos jogos mais importantes que eu já vi do Sporting, por tudo o que representava. lá. Isso é um ponto positivo. Mais pontos positivos, as exibições individuais do Garte, por exemplo, de Omandé, correram bem. O Edwards, sim, também, e o Allegri também elogiou muito o Edwards, mas sinto que ainda lhe falta ali uma coisa ou outra para poder ser um jogador de topo. E não é só regularidade, isso também, mas sei lá, em certos lances, em queridos equilíbrios, se calhar cruzar em vez de tentar acabar a penalti, era uma decisão gira. Se calhar não ter de dar sempre aquele toque a mais com a Andrila, também era uma decisão, gira. Coisas desse género. Foi dos jogos mais frustrantes que já vi enquanto Sportingista, quer seja no estádio, quer seja fora, porque sinto que ainda vestimos o Sevilha passando na outra mão. Tenho certeza que o Sporting tinha aqui uma oportunidade incrível de vencer um troféu europeu. Como se calhar também tinha o Benfica pela chave que depois iria apanhar. Se bem que o Sporting até apanhou uma chave mais complicada, o lado mais complicado da árvore na Liga Europa, na minha opinião. Mas acho que o Sporting tinha aqui uma oportunidade incrível de ganhar um título europeu e deixou escapar entre os dedos, por muitos motivos. E eu sou o último a apontar culpas ao Amorim. Eu acho que o Amorim é o último tipo a quem nós podemos apontar culpas. Porque eu acho que no dia em que o Amorim saiu do Sporting, se mantivesse tudo como estava, o Sporting ia parar em décimo, décimo primeiro, décimo segundo. E ele é a única coisa que ainda nos mantém minimamente competitivos, sendo que nem isso conseguimos ser. Gil, sei que as tuas atenções devem ter estado viradas para outra eliminatória europeia, mas à quinta-feira acredito que estiveste também a ver este Sporting. O que achaste desta eliminatória? Estive sim, com mais atenção, inclusive para a primeira mão, portanto não tanto para este jogo em Alvalade, que o Blanco falou mais. E portanto vou, puxando aqui um bocadinho a cassete atrás, porque já foi há algum tempo, pareceu-me um jogo em que o Sporting até teve superior, o jogo na casa das Juventus. Pareceu-me que criou-me mais oportunidades, passos, mas sempre com problemas na definição das mesmas, não conseguindo sequer levar um empate, ou seja, levou uma derrota, que para mim não é merecida. O empate, ou mesmo a vitória do Sporting, que seria um resultado mais condizente com aquilo que foi o jogo. Diz-me, queres dizer algo muito? Eu não. Não, eu só estou a pensar nos falhas de cinturinho neste momento, é a única coisa que eu estou a pensar. Ok, ok, sim, aquele último, aos 90 a mais. Mas alguns iluminados acham que precisamos de um avançado, o que é que as cotas fazem? Não, é que estou-me a lembrar daquele lance em que eu acho que é o pote isolado à frente do Pedinho, que consegue mandar à figura e depois alguém no... Há alguns iluminados que gostam de comparar o Pedinho ao Basos, cinco paulinhos não fazem um Basos, quanto mais? Isto é uma coisa. Lemme, estás aqui a gerar. Sim, continua, desculpa. Do meu estado ofegante ter incomodado. Não, não, não me incomodou a nada, pelo contrário. Mas continuando, pareceu-me com o Sporting muito maduro. Um Sporting que eu ainda não tinha visto esta temporada, se calhar à exceção do jogo com o Arsenal, da eliminatória com o Arsenal, que também me pareceu um Sporting muito maduro. E um ou outro jogo do campeonato, mas algo muito esporádico. De facto, este Sporting que eu vi na eliminatória das Juventus, não estaria em quarto lugar se tivesse sempre esta atitude e esta qualidade que demonstrou. Nunca na vida estaria, sem dúvida, a disputar o título neste momento. Estaria, sem dúvida, a disputar a Champions ainda. Quer dizer, se calhar não estaria a disputar a Champions, mas estaria passada aos oitavos de final, pelo menos. E isso aí é algo que deve deixar os Sportingistas a pensar que bases e competência os jogadores e a equipa técnica até têm. Agora, por qual é a razão não conseguirem manter este nível em mais jogos? É, se calhar, a pergunta que se deve colocar neste momento. Pronto, o Sporting acaba por ser eliminado num jogo em casa em que começa a perder. Parecia ser um balde-água fria, mas depois vem logo o penalti, que é indiscutível no seguimento de uma bola ao ferro e que poderia moralizar o Sporting para uma grande exibição e um virar de uma eliminatória, algo que acaba por não acontecer, numa segunda parte muito desinspirada e, sinceramente, que me deixou a mim pensar que o que é que se passa, não é? Que precisam de mais um golo para empatar tudo, para levar para prolongamento e o único lance de registro que eu me lembro é um remato do Coates, não sei se era falhança ou não, mas pelo menos era uma grande oportunidade, é o único lance que me lembra, assim, de maior perigo na segunda parte do Sporting e isto é pouco para uma equipa que precisa de mais um golo para empatar a eliminatória. Eu até, sinceramente, achei. Pronto, a primeira mão acho, sinceramente, que o Sporting, também da forma que foi, não merecia perder pelo que jogou, pelo que a Juventus também não jogou e eu, sinceramente, achei que na segunda mão o Sporting até poderia conseguir dar a volta, porque nós aqui muito do que falámos quando saiu esta eliminatória frente à Juventus foi da motivação também que a equipa italiana tinha devido aos pontos que lhes foram retirados na Série A. os pontos foram recuperados na quinta-feira mesmo antes do jogo. Portanto, eu ainda achei que ia haver aquele, digamos que descanso dos jogadores das Juventus de, ok, já temos mais ou menos o lugar, pelo menos na Liga Europa assegurado, mas na Liga dos Campeões também, acho que o terceiro lugar da Liga Italiana também dá direito. Achei que podia haver ali um certo relaxamento e que o Sporting podia aproveitar isso. E no meio disto tudo, o maluco do Mourinho é que teve razão mais uma vez. Exato, o Mourinho está sempre certo. Isto é impressionante. Mas lá está, acho que a segunda mão foi bastante diferente. Eu só consegui ver a primeira parte e precisamente foi onde houveram os dois golos. as Juventus a entrar a ganhar, acho que penalizou um pouco o Sporting. Se o Sporting se tivesse conseguido aguentar um pouco mais de tempo, acho que teria saído beneficiado por depois o resto do jogo. Até conseguiu aguentar minimamente bem o ataque das Juventus. E portanto, acho que sinceramente que foi uma eliminatória. Não se pode dizer que foi injusta, porque lá está como o Blanco começou a dizer a Juventus não jogou assim muito, mas o Sporting também não. E a Juventus, embora também não se possa dizer que fez mais do que o Sporting, não é um vencedor injusto. Exato. E portanto, é daquelas eliminatórias que sinceramente podia dar para os dois lados, tendo em conta o que as equipas jogaram. Achei mesmo que a Juventus ia entrar muito mais forte, principalmente na primeira mão em Turim. Não foi isso que aconteceu e o Sporting bateu-se bastante bem lá. E depois fora já sabia quem a levou lá, tendo em conta a esperança. Precisamente o Blanco também estava a dizer do que os adeptos tinham os quartos de final da Liga Europa pelo ambiente que ia estar. apesar do passado recente do Sporting e do ambiente que se vive. Achei que podia mudar a história desta eliminatória, mas infelizmente para as equipas portuguesas isso não acabou por acontecer. Passando um pouco também pelo resto dos jogos, em que a Roma eliminou por 4-2 em agregado o Feyenoord, a Leverkusen eliminou o Union por 5-2 e o Sevilha, esse sim um resultado mais surpreendente, por 5-2 também o Manchester United, onde na primeira mão tinha ficado 2-2 igual e na segunda 3-0. Gelo, posso começar por ti, assim, para destacares um destes três jogos. Certo, olha, infelizmente não estive muito atento aos jogos da Liga Europa, porque tinha de estudar, tenho tido bastantes testes, não é, a faculdade, mas destacando assim um, o que ao menos vi o resumo foi o do Sevilha, Man United, este segundo encalharam por 3 golos o Sevilha, não é? Foi, lá está, um jogo surpreendente, porque o Sevilha até nem está a fazer a melhor época dos últimos anos, muito pelo contrário. E o United volta a mostrar a sua inconstância, a sua incapacidade de manter a mesma linha de vitórias e isso aí é que surpreende, porque o Tenard parecia que estava a começar a ter uma boa sequência, com várias vitórias consecutivas, agora até conseguiu apuramente para a final da taça contra o Brighton nos penaltis. Até parecia que o United estava no bom caminho, mas de vez em quando lá aparece um resultado deste, que não se cumpria de onde é que vem, portanto, acho que o Sevilha mereceu, lá está, por uma vitória daquelas que merece sempre passar às meias finais. Blanco, também para destacar-te aqui outro jogo deste quarto final. Bom, vou-te destacar, se calhar o óbvio, tirando aqui o United de Sevilha, vou destacar o Roma Feyenoord por ser uma eliminatória de completamente a Mourinho em toda a linha. Perde o jogo fora, muitas trocas de impressões, digamos, com o treinador do Feyenoord, que até está a fazer uma excelente campanha, vai ser campeão holandês e está a ter um bom projeto e a jogar bom futebol. Bom, até sabemos daquela história com o tal jornalista que veio falar de vingança ao Mourinho pela final perdida da conferência do ano passado e o Mourinho diz, é pá, o que eu já ganhei, já ganhei, quanto à segunda mão vamos ver. E na segunda mão, viu-se, pronto, o Mourinho ganhou outra vez com o Dybala e o Ebra, mas bloquearem o jogo. E lá está, e fica na retina o que é que uma Roma, ou seja, o Mourinho sabe beneficiar muito deste contexto quase que mais familiar na Roma e da União em torno de uma equipa, de uma ideia dos adeptos totalmente ligados à equipa, acho que nunca nenhum de nós tinha visto vídeos de adeptos da Roma serem comparados, se calhar, aos mais fanáticos da Europa antes de chegar lá o Mourinho. E agora, na eliminatória com o Feyenoord antes do jogo, aquilo são cenas surreais, que obviamente em Portugal nunca poderia existir, porque passado um minuto disto acontecer já entrava a polícia abandonada na bancada, mas pronto, e são outros trezentos. É pá, é algo espetacular, completamente. E acho que o Mourinho inicia muito mais deste tipo de contexto, sem que se calhar não comece com tanta pressão. Obviamente que sempre que o Mourinho vai para um sítio leva a pressão que o nome Mourinho leva, mas não tem a pressão que o nome do clube leva, porque a Roma, nos últimos tempos, não tinha ganhado nada antes do Mourinho. A melhor campanha da Roma tinha sido umas meias-finais de Champions, não é naquela equipa com o Nengolan, com o Alisson, etc. Perdem para o Liverpool essas meias-finais. E agora acho que o Mourinho está a beneficiar bastante disto, e lá está, fica na retina é que poderia ter sido a Roma durante a época toda, em termos de campeonato, em termos de taça de Itálon, perdão para a Cremonésia, por exemplo, se as lesões não tivessem atingido o plantel da forma que atingiram. É pá, o Ainaldun, antes do Mundial, nunca jogou. O Dybala, houve ali um período pré-mundial que foi muito importante, mas depois também se alusionou para ele durante um mês. E pomos-nos a pensar o que é que poderia ter sido a Roma com este plantel, sem ser assolado por lesões, mas obviamente que isso é sempre os cês e os cês, e isso tem muito que se lhe diga. Também dando aqui os dois cêntimos relativamente ao Man United, Sevilha. Dizem que o novo treinador do Sevilha está a fazer um trabalho muito bom, agora está-me a escapar aqui o nome dele. Mas desde que ele chegou, o Sevilha acho que só tem vitórias e empates, e acho que é só tipo um empate, uma coisa do género. Despechou o United, e agora também no último fim de semana despechou o Valencia, ou melhor, o Vila Real, despechou o Vila Real, que também sempre é um jogo, acho que não é clássico, mas é um jogo complicado, como é óbvio, o Sevilha e o Vila Real, despechou-os com um golo aos 90 e tal, e torna ainda mais difícil a tarefa, lá está a do Valencia, que estava a discutir com o Sevilha, a manutenção na La Liga, onde está o português André Almeida, que até teve um bom lance, digno de redes sociais este fim de semana. E, pronto, complica-se um bocadinho mais a vida do Valencia. Bem, já agora vou falar da última eliminatória entre o Leverkusen e o Union, para destacar principalmente o trabalho do Xabi Alonso. Este Leverkusen, que ficou no terceiro lugar no grupo do Porto, na fase de grupos da Champions, e passou para a Liga da Europa, que estava com os mesmos pontos que o Atlético de Madrid, que ficou em último lugar do grupo, portanto, foi à rasca que passou para esta Liga Europa. Após a saída do antigo treinador, que eu sinceramente já não lembro do nome, foi, estranhou-se bastante a vinda do Xabi Alonso, foi a primeira equipa principal, ou melhor, sénior, que o Xabi Alonso ia treinar, e logo um Bayern Leverkusen, que tem história no campeonato alemão. Eu, sinceramente, tive bastante prazer em ver o Xabi Alonso, que foi um jogador que eu sempre adorei, a dar este passo na carreira de treinador, porque realmente ele está a fazer um trabalho espetacular no Bayern Leverkusen. Pegou neles quando estavam em 16º lugar, agora estão em 6º lugar, este fim de semana ganharam ao Leipzig, diminuíram a distância que tinham deles, penso que era de 6 ou 7 pontos e agora estão a 4. Portanto, ele está a fazer um trabalho extraordinário, e passar às meias finais da Liga Europa só vem enaltecer ainda mais isso. Foi uma iluminatória que na primeira mão, que foi em casa, precisamente, do Leverkusen, acabaram por empatar um igual, mas depois na segunda mão não deixou qualquer tipo de dúvidas com o 4-1. E o Leverkusen é um clube que tem qualidade individual, realmente era preciso apenas um treinador que pegasse neles e fizesse alguma coisa de jeito, porque Tapsobá, são leis centrais físicos muito altos, fortes, e depois na frente um médio que é dos mais promissores, e já se fala dele há dois anos pelo menos, veremos quando vai dar o salto, que é o Florian Virts, mesmo na frente o Diaby, o Amiri, o iraniano Asmoun, o Belarabi, que é um jogador que há anos anda, tem muitos pés, mas depois acaba por não conseguir ter uma grande eficácia. O Demir Bai, são todos jogadores com qualidade individual, mas que ainda não tinham conseguido extrair o máximo deles. E eu acho que o Xabi Alonso está a conseguir fazer isso muito bem, e é 100% louvar o trabalho que ele está a fazer no Bayern Leverkusen. Agora, passando para as meias finais, este Bayern vai precisamente defrontar a Roma de Mourinho, e a Juventus vai defrontar a Sevilha e Blanco. Destas meias finais, também pedi até aqui uma previsão para qual vai ser a final desta competição. Final da competição. Vou dizer um Sevilha-Roma, no sentido em que o Mourinho deixou a Roma e ainda não perdeu nenhuma eliminatória europeia. Portanto, acho que por muito que o Xabi Alonso esteja a fazer um trabalho extraordinário, que tenha passado com a categoria, os San Giluas, antes disso o Mónaco, por exemplo, acho que aqui vai ser o final da linha. Até porque a Roma, obviamente que é importante manter o top 4 da Série A, mas a Roma, para além disso, já não tem grandes mais objetivos. Sendo que aqui a Liga Europa é sempre um título, e o Mourinho até tem conseguido, de certa forma, conciliar bem essa questão do bom campeonato e a luta europeia. Do outro lado, isto, o Sevilha na Liga Europa é um bocadinho como os alemães contra equipas portuguesas, não é? Pode-se fazer o que quiser, mas o Sevilha há de passar de alguma forma. Eu achava que o Sevilha este ano não ia dar por nada. Agora, quando apanharam o United, já senti um pouco um virado para a página, mas achava que não iam passar a eliminatória anterior, que eu já não me lembro contra quem que eles jogaram. Mas achava que não iam passar a eliminatória anterior, e acabaram por... Foi contra o Fenerbahçe. Foi contra o Fenerbahçe, o Jorge Jesus. É pá, contra o Fenerbahçe, eu achava bastante possível o Sevilha, na altura em que estava, ser eliminado. Mas a Liga Europa, eles estão na praia deles, e no fundo, eu só quero ver os ventos a perder, porque uma coisa que eles têm, semelhante com a Inter, é que não jogam nadinha à bola. E acho que vocês os dois podem concordar com isto. Gil, a tua previsão para estes meses finais? Estou, de certa forma, alinhado com o Blanco disse, começando pela Juventus de Sevilha, lá está. Para quem viu, nem precisamos ir ver os jogos do campeonato das Juventus, mas para quem viu esta eliminatória percebe, que as Juventus realmente de ideias ofensivas e de futebol ofensivo tem muito pouco. Depende muito do momento de inspiração do Di Maria ou do Chiesa, e pouco mais. Eu arriscava mesmo a dizer que é quase uma nulidade, em termos coletivos, ofensivamente. E defensivamente é frágil, apesar de mais forte do que ofensivamente. É uma equipa que ainda denota muitas fragilidades. Contra o Sporting não se percebeu tanto, se calhar porque o Sporting não soube explorar tão bem essas debilidades. Mas acho que o Sevilha, pelo momento em que está a viver agora, como tu já propriamente referiste, de um empate apenas e várias vitórias desde que chegou o novo treinador, acho que o Sevilha passa. E no outro jogo, na outra meia-final, o Bayer Leverkusen contra a Roma, é mais equilibrado, mas lá está, é o fator Mourinho, é o fator, uma competição europeia, que já sabemos como é que ela é. E a Roma parece-me uma equipa mais forte, também coletivamente, do que o próprio Bayer Leverkusen. Apesar de não ser uma diferença tão gritante como no outro jogo das meias, entre Sevilha e Juventus, parece-me ser também uma diferença suficiente para fazer passar a Roma à final da competição. Sim, eu estou como vocês. Infelizmente, esta Roma-Bayer Leverkusen vai ser um jogo de meias-finais, eu gostava muito que fosse mesmo a final, porque acho que são as duas equipas mais fortes e que vão dar mais espetáculo, sinceramente. Mas, tendo em conta que se vão defrontar nas meias-finais, também vou puxar um pouco mais para o lado da Roma, embora acho que o Bayer vai dar bastante luta, e na eliminatória das Juventus de Sevilha, acho que é precisamente essa questão da motivação que vai fazer toda a diferença. O ponto em que eu toquei há pouco da questão dos pontos recuperados pelas Juventus agora na Série A, acho que vão fazer toda a diferença. O Sevilha não está nem perto de um lugar de competição europeia. algo que seria caricáter ou Sevilha ganhar esta competição e provavelmente jogar na 2ª Divisão Espanhola seria algo que acho que eu pelo menos não me lembro de nunca ter visto, não sei se já alguma vez aconteceu na história, alguém jogar a Liga dos Campeões e estar na 2ª Divisão. Já aconteceu o jogo de Europa e estar na 2ª. Acho que foi o Fulham. Não tenho certeza, mas sei que o Muitos da Inglaterra já... Liga Europe talvez, sim. Ok. Mas sim, eu também acho que vai ser Roma-Sevilha, acho que estas vendas não... É uma equipa muito inconstante, lá está. Acho que não tem caparro para chegar a uma final de Liga Europa, principalmente contra um Sevilha motivado com um novo treinador na sua competição. Acho sinceramente que vai dar o Sevilha. Passando agora para a Liga dos Campeões, com jogos bastante interessantes. E tal como fizemos na Liga Europa, vamos começar pela eliminatória da equipa portuguesa ainda em competição, o Benfica, que foi eliminado pela Inter. Gil, tenho de começar por ti. O que é que aconteceu? Já tínhamos dito aqui na antevisão que o Benfica era favorito, acabou por perder 2-0 na primeira mão e na segunda em Milão empataram a 3 bolas. Diz-me coisas, o que é que achaste disto? Só antes de lhe falar, só dar aqui a nota de que não era o Fulham, era o Birmingham e isso já aconteceu. Ou seja, eles foram despromovidos e ganharam a taça, acho que foi isso, pelo que estou aqui a ler. Ganharam a taça da Liga, lá está em Beleza, e foram despromovidos, portanto, jogaram a Liga Europa no Championship e o Zurique a mesma coisa, portanto, ganharam a taça da Suíça e foram despromovidos e lá está, foram jogar a Liga Europa. Há histórias interessantes também. Mas ainda agora ao Benfica, o que é que se sabe dizer? É um resultado, é uma eliminatória que termina da forma que eu não esperava. Estava confiante que o Benfica iria ganhar, mas longe de pensar que iria ser uma eliminatória fácil, como aliás já vimos contra o Porto, também pensei que o Porto iria passar, mas também longe de ser uma eliminatória fácil. mas provou-se que a Inter que defrontou o Benfica também não joga nada. Era bola para a frente, para o Zé segurar e depois nas sobras e dava lances de perigo e golo. Essa era uma das táticas, a outra era o Bastoni que corria metade do campo e depois me cruzava para dentar e estava lá um jogador para marcar. Também havia essa hipótese e parece que o Benfica não percebeu nenhuma das táticas da Inter e não foi capaz de parar nenhuma delas, pelo menos o lance do Bastoni lembro-me 3, 4 vezes em que ele faz isso e cria sempre perigo. Não consigo compreender à primeira está bem, à segunda já começa a ser difícil de acreditar e quanto mais pior. Especialmente a primeira mão foi um jogo miserável do Benfica em que o vencedor foi bem encontrado a Inter acho que fez mais pelo jogo quis mais ganhou bem se calhar o resultado 2-0 foi um pouco dilatado mais para o que foi o jogo talvez um 2-1 ou mesmo um 0 seria um resultado mais adequado ao que foi. a segunda mão já olho de uma maneira diferente o Benfica tinha de marcar dois golos começou bem na minha opinião sofre aquele golo que é um balo de água fria imenso para o que eram as nossas aspirações não conseguimos aliás conseguimos depois marcar um golo pelo Austin mas até foi uma excelente jogada do Rafa a primeira coisa que ele faz bem nos últimos 4 jogos é aquele cruzamento e uma boa finalização do Austin que nos colocava no jogo e depois aconteceu um 2-1 tremendamente injusto porque estava a ser um ascendente do Benfica nesse jogo que poderia chegar ao 2-1 e teve oportunidades para chegar ao 2-1 e depois quem sabe mais alguma coisa mais um golo e empatava a eliminatória e acho que com o 2-1 a Inter teria muitas dificuldades até pelo momento que estava a viver com alguma contestação por parte dos adeptos vou só finalizar aqui uma intervenção com um apontamento a ambas as arbitragens nesse jogo já tivemos várias vezes a falar sobre isso mas nunca é de nunca é de mais referir que na primeira mão é retirado um penalti quando estávamos a perder um 0 ou seja poderíamos fazer um igual e o jogo poderia ser diferente depois é dado um penalti à Inter altamente duvidoso em que a bola ressalta na cabeça do João Mário e vai à mão sendo que nas regras está claramente explícito que se ressalta no corpo e vai ao braço não é penalti e depois no segundo jogo também o lance em que estava um igual em que o Austen é ceifado por trás dentro da área quando ia arrematar e que daria ao 2-1 para o Benfica mais uma vez não é assinalado portanto parece-me que longe de ter sido a culpa da arbitragem este falhanço do Benfica influenciou determinantemente o rumo da eliminatória Blanco como é que viste também esta eliminatória do Benfica com dois jogos bastante diferentes mas que não evitaram a eliminatória posso começar por tocar aqui no último ponto do Gil relativamente à arbitragem porque sinto que o EFA quis um derby de Milão à força nas meias finais não só por alguns lances duvidosos nessa questão nos dois jogos do Benfica não tenho problema nenhum em admitir isso sabemos que a arbitragem frente a equipas portuguesas é sempre um bocado duvidosa também aqui o Sporting contra a Juventus houve ali um jogador de Juventus que agora não estou lembrado a nome podia ter sido expulso muito bem por ter dado um pontapé no peito ao Diomandi mas pronto tudo bem seguimos não foi por isso que deixámos de passar enquanto no Benfica dois penaltis se calhar tornava a coisa um bocadinho mais fácil mas também por causa do jogo do Nápoles houve ali um se bem que o Nápoles depois também falhou o penalti que lhe foi assinalado mas na primeira parte houve ali um lance um bocado escandaloso não sei como é que ele não assinalou o penalti portanto se calhar a UEFA queria à força toda uma despedida do San Siro antes de ele ser demolido para o ano não sei mas é pá aqui há umas coisas muito duvidosas que enfim seguindo quanto ao Benfica também não acho que seja por isso que o Benfica tenha perdido acho que o Benfica escolheu entre muitas aspas porque não estava no papel do Benfica escolher mas o Benfica escolheu entre aspas a pior altura da época para quebrar fisicamente e mentalmente o fisicamente sabíamos que eventualmente iria acontecer visto que o Roger Smith está desde Agosto a jogar com os mesmos 14 e sendo que ali nos primeiros meses eu até percebi a ideia no sentido em que a forma mais rápida de Roger Smith fazer com que o plantel assimilasse as suas ideias se calhar ir jogando com todos aqueles que logo desde a partida assimilaram as ideias e para não querer arriscar nada da época quer tanto em qualificação para a Liga dos Campeões nos playoffs quer luta pelo título e se calhar até ao Mundial onde iria ter mais tempo para trabalhar se calhar ele pensou logo ok vamos usar sempre os mesmos ou quase sempre os mesmos e mais um ou outro tudo bem até aí eu percebo agora o Benfica depois do Mercado de Janeiro tenta aumentar um pouco as suas opções com o Salguetes com o Tankstead com o Shell Group com pode não estar a escapar algum reforço ou não sei pronto tenta aumentar um bocadinho as suas opções do banco eu disse o Guedes tenta aumentar um bocadinho as suas opções e parece que esse plano falhou um bocadinho não só para a saída do Enzo no último dia de mercado como é óbvio mas também porque tanto Tankstead como Shell Group aparentemente não chegaram preparados o Guedes também teve um período ilusinado mas chegou a ser decisivo lembro-me do jogo fora acho que foi Santa Clara em que ele até foi decisivo aliás não Santa Clara agora vamos ver em casa ou se acerte será que já apanhou a primeira volta não sei pronto sei que houve um jogo fora que o Guedes esteve bastante bem mas lá está o Benfica reforçou-se para continuar só a ter confiança em 15 que vai em 14, 15 jogadores e isso obviamente que ao longo de uma época iria romper fisicamente mais cedo ou mais tarde e com o romper fisicamente que acho que os principais exemplos são Rafa e João Mário por exemplo com o romper fisicamente rompe-se também mentalmente e começa uma crise de confiança o Benfica primeiro perde com o Porto acho que não ou melhor antes disso o Benfica até tem muitas dificuldades que o Rioá ganha siga depois perde com o Porto acho que aí nem há tanto de mérito do Benfica mas mérito do Porto depois perde com a Inter aqui de mérito do Benfica perde com o Chaves aqui pelas oportunidades que foram criadas e pela forma como se perde dos Otamendi a escorregar etc também vejo de mérito do Benfica vai a Milão fazer já um bom jogo também algo a querer combater esta onda negativa acaba por fazer um bom jogo ou seja o resultado final 3-3 não se pode dizer que um empate fora em Itália no San Siro seja um mau resultado mas houve ali muito período do jogo em que o Benfica estava totalmente fora dela e estava 3-1 estava a perder 5-1 eliminatória lá o que é que era e obviamente a equipa praticamente não estava a jogar e agora chega ao jogo do Estoril em que também foi serviços mínimos no fundo serviu mesmo para dar só aquele pontapé na crise se calhar algo mais psicológico e vamos ver como é que a equipa vai ser gerida a nível físico agora com menos uma competição e tendo só o campeonato pela frente se bem que ainda com jogos complicados como Braga e Sporting mas isto tudo no fundo acho que para além disto tudo também houve alguns erros de gestão do banco do Roger Schmidt o Neres muitas vezes no banco não pode acontecer é o único elemento que deixa o ataque do Benfica mais imprevisível é o único entre mais outras coisas se calhar a malta que merecia mais tempo de jogo se calhar o Washington na sala de tal direito era uma opção que devia ter sido estudada um bocadinho mais cedo visto que o Gilberto não estava a calçar de forma nenhuma a alzão do Bá também veio numa má altura acontecem fatores que não dá para controlar mas acredito que tinha de ter havido mais recursos ou mais jogadores que pudessem ir entrando e acho que agora o João Neves ter sido titular e para mim ter sido o melhor em campo contra o Estoril acho que só prova que se calhar o material está ali o treinador é que às vezes é capaz de ser um bocadinho conservador demais para o pôr em campo bem eu acho que já disseram praticamente tudo sobre esta eliminatória acho que o mais importante é que aí sinceramente e ainda que seja infelizmente o Benfica ter sido eliminado desta Liga dos Campeões acho que o mais significativo é o momento do Benfica quebrado ontem pela vitória frente ao Estoril mas realmente esta sequência de duas derrotas Inter e Porto o empate depois em Milão e a derrota também frente aos Chaves acho que penalizou bastante o Benfica e de um momento para o outro o Benfica que estava a 10 pontos de vantagem no campeonato estava nos quartos de final frente a uma Inter que era todos consideravam inferior o Benfica passa a estar com o Porto a 4 pontos e eliminado a Liga dos Campeões sendo o campeonato a única competição onde agora estão inseridos portanto acho que foi um momento decisivo de época para o Benfica e em específico nesta eliminatória acho que o Benfica tinha tudo para vencer já o tinha dito também quando foi o Porto a ser eliminado por esta Inter principalmente na segunda mão o Porto teve mais que hipóteses de a eliminar o Benfica ainda assim começou de forma de forma pior um resultado de 2-0 numa primeira mão é sempre mais pesado e depois obviamente a quantidade de golos que houve naquela segunda mão com o Benfica a começar a perder ainda por cima seria muito difícil o Benfica virar tendo em conta ainda por cima a forma como a Inter joga que se quiser mete um autocarro em que ninguém consegue marcar portanto novamente e tal como às ventos não se pode dizer que a Inter é um vencedor injusto acho que pelo contrário da eliminatória do jogo contra o Sporting o Benfica não foi superior à Inter nos jogos embora no jogo do Sporting nos ventos tenha havido momentos em que o Sporting foi superior acho que isso sinceramente não se pode dizer desta eliminatória ainda que isso esperasse muito mais do Benfica do que do Sporting mas bem passando ao resto dos jogos o Blanco novamente pedido para destacar-se um deles aí passa-se muito rapidamente o City eliminou o Bayern por 4-1 em agregado depois de uma primeira mão ter ficado 3-0 o AC Milan a eliminar Nápoles que se pode considerar a surpresa a par do Benfica e o Real Madrid a dar 4-0 no desesperado de Chelsea que jogo é que destacas aqui deste quarto final bem há muita coisa que podia destacar se não foram tudo eliminatórias com alguma história vou destacar aqui o Milan Nápoles porque lá está por ser talvez a outra surpresa como estavas aí a dizer sinto que este Milan é muito mais equipa por exemplo do que esta Inter e do que esta Juventus engoliu o Nápoles num meio-campo controlado pelo Tonali e aliás quando pensas que tanto Tonali como Barella que se calhar foram as figuras de ambas as iluminatórias a parte de Rafael obviamente mas quando vês que tanto Tonali como Barella não jogar o último Mundial e quando pensas nisso se calhar pensas o que é que é que a Itália anda a fazer com o talento que tem não é mas vejo o Milan totalmente controlado do jogo muito mais na primeira mão do que na segunda é verdade na segunda o Milan foi muito mais jogado na expectativa e se calhar um bocadinho mais um Milan interizado digamos assim mas gostei muito do jogo do Milan o Mahé também salvou ali umas vezes o guarda-redes e está-se a aprovar cada vez mais um guarda-redes do Super Mundial e o Rafael Leão foi aquilo que se viu a assistência para o Giroud no segundo golo é uma coisa ridícula é um lance maradoniano completamente no primeiro jogo já tem sido importante a nível de desequilíbrios mas acho que o golo também não é dele acho que é do Brian Dias não me engano e nota-se que ali o Milan também tem alguma matéria-prima que não se saca tanto pelas individualidades obviamente consegues destacar aquelas que eu acabei de dizer mas sinto um nível coletivo muito maior e muito mais forte do que o da Inter do que o das Juventus por exemplo não consigo dizer o mesmo do que o do Nápoles que aí acho que a época fala por si e agora esta vitória contra a Juventus também deixa o título um bocadinho mais próximo e sinto também um quente de justiça porque acho que pelo que o Nápoles jogou na segunda mão acho que também dava perfeitamente para terem passado mas não se pode desperdiçar as oportunidades que o Nápoles desperdiçou não foi só o Bayern defender foi também aquilo que o Nápoles não marcou e senti alguma semelhança nesse sentido entre o Nápoles e Sporting nas eliminatórias contra o Milan e o Juventus mas acho que a principal diferença é que o Milan quis jogar à bola neste sentido pelo menos na primeira mão e pronto e esta é a eliminatória que eu destaco Gil um jogo que também destaco certo vou destacar aqui o Real Madrid contra o Chelsea foi talvez a eliminatória que eu fui seguindo com mais atenção sendo que vou já dizer que os outros jogos não seguia assim com 100% de atenção também um pouco em baixo pelo que tinha acontecido à Benfica mas acho que o Real Madrid foi foi mais uma vez Real Madrid na Champions e deu um chocolate autêntico ao Chelsea nos dois jogos o primeiro jogo eu ainda vi completamente o jogo e pareceu-me um Chelsea completamente aquém apesar de ter entrado até com alguma ideia de pressionar de tentar ser competitivo e de até resultar até certo ponto o Real marcou o primeiro golo e mostra que não ia haver hipótese não ia ser dividido numa boa jogada em que o Benzema mais uma vez está lá para marcar como já nos tem habituado ultimamente e e depois foi gerir o jogo e acabam por ter mais um golo 2-0 do do Ascensio exatamente num bom remato fora da área e e para a segunda eliminatória foi gerido o resultado para o Real Madrid e foi as oportunidades e os golos que se foram seguindo naturalmente sem necessidade de grande esforço e portanto foi uma eliminatória que ficou facilmente resolvida e o Chelsea apesar dos não faço ideia centenas de milhões que gastou 600 ou lá o que é que era não continua aliás mostra que não não tem uma linha condutora não é uma equipa não é uma equipa é um conjunto de jogadores é um conjunto de sacos de dinheiro como se usa muito esta expressão no futebol e não parece que vão a lado nenhum até encontrarem a filosofia de jogo a filosofia com o treinador correto e um projeto que realmente seja o mais adequado para o Chelsea bem eu falarei então do único jogo restante mas só dar aqui uma ressalva não foi possível partilhar isto nas redes sociais também devido a problemas técnicos que tivemos quando gravámos o episódio sobre estes quartos de final mas relembro quer dizer no fundo não é relembrar porque vocês não chegaram a ouvir mas nesse episódio eu disse uma coisa que acabou por se confirmar que eu acho que é bastante importante nestas competições europeias que é a questão que o Nápoles fosse claramente superior a este Milan quando duas equipas do mesmo campeonato se defrontam acho que é muito difícil haver um favorito eu dei o exemplo do Porto-Benfica ou seja se o Porto tivesse eliminado a Inter e defrontasse o Benfica nestes quartos de final ainda que o Benfica tivesse um momento bastante superior ao Porto era impossível dizer que o Benfica era favorito frente ao Porto era impossível tal como neste jogo entre o Assa Milan e o Nápoles e foi precisamente isso que se confirmou o Nápoles sendo uma equipa muito mais constante muito melhor na Série A acaba por ser eliminada frente a este Milan que é um tudo ou nada basicamente venceu e muito bem o jogo na primeira mão e aguentou o jogo muito bem na segunda e isso em jogos de equipas que jogam no mesmo campeonato acho que é essencial mas em relação ao City Bayern para mim foi um escândalo o City ter dado 3-0 ao Bayern na primeira mão estava zero à espera que isso acontecesse para mim o Bayern é quase todas as épocas um candidato a vencer esta Liga dos Campeões e nós vamos a ver a equipa que o Bayern tem e não consigo perceber como é que o resultado destes acontece é verdade vinha de uma mudança de treinador que o Nagelsmann saiu entre o Tuchel que já leva o mesmo número de derrotas neste curto período de tempo como o Nagelsmann na época toda o que é de sinalar mas que realmente para mim é uma coisa extraordinária como é que o resultado destes é possível e sinceramente fiquei sem palavras quando vi depois a segunda mão obviamente que acaba por ser mais equilibrada que remédio tinha o Bayern não é? e também após uma semana atribulada e viu-se isso pelo pelo ambiente balneário depois daquele mal entendido digamos assim com bastantes aspas entre Mané e Sané que aliás mesmo após o jogo da primeira mão frente ao Manchester City e portanto se calhar pode-se perceber que o ambiente já não era o melhor antes desse jogo ajudando de certa forma a justificar o resultado 3-0 mas na segunda mão acho que o Bayern devia ter entrado com muita mais fome ainda se deixou a estar a perder com o golo do Wallen aos 57 minutos após mais um erro do Pamekane que escorregou mesmo a entrada da área dando todo o espaço para o Wallen fazer o golo e depois o Bayern acaba apenas por chegar ao empate através do penalti do Kimmich portanto sinceramente para mim esta eliminatória foi a mais surpreendente em termos de resultado acho que o AC Milan como a Inter terem eliminado os respectivos foi surpreendente em termos da equipa que acaba por passar a eliminatória mas em termos do volume de resultado para mim o City Bayern é o mais surpreendente acho que este City dar 3-0 ao Bayern não é algo normal tendo em conta a qualidade das duas equipas passando para as meias finais o Real Madrid vai defrontar o Manchester City e teremos aqui um derby de milão AC Milan Inter e Gil posso começar por ti também para fazeres aqui a previsão do que achas que vai ser a final certo então o AC Milan Inter vai ser um jogo de certo muito disputado como tu já já disseste um jogo uma eliminatória entre equipas do mesmo país não há favoritos e concordo plenamente contigo mas mesmo assim penso que talvez o Milan seja ligeiramente mais favorito porque pela forma como jogou contra o Nápoles e como tem vindo agora a jogar ultimamente é uma equipa que tem no Rafael e é uma peça-chave um desequilibrador nato que consegue transformar qualquer defesa num acaso aos gambusinos não é? anda tudo atrás dele e ninguém lhe consegue tirar a bola e depois o Tomei Campo como já foi referido com o Tonali que para mim é um médio incrível acho que não tem ainda o reconhecimento que deve ter mas é para mim um médio incrível do outro lado da Inter também o Varela é outro médio incrível e que é para mim o melhor jogador neste momento da Inter eu acho que vai ser um jogo que é mesmo impossível quase impossível perceber quem vai passar mas se eu tivesse de apostar eu apostaria no Milan porque já vi este Inter a jogar e não não joga nada pronto já disse não tem não tem capacidades se o futebol não fosse futebol se fosse uma estatística se fosse uma ciência exata o Milan passaria mas lá está futebol é futebol mais uma vez e é impossível no final sabemos quem é que passa no outro jogo que é que é o City Real Madrid esse aí se este me dá dúvida se ainda mais dúvidas me dá porque apesar do Real Madrid ser o crónico candidato a revalidar a Champions o título de campeão europeu o City este ano também está forte está numa recuperação incrível na Premier League está com alguns pontos atrás mas que com dois jogos a menos e que pode inclusive passar à frente o Arsenal se ganhar estes dois jogos tem a menos portanto o City neste momento está a perfilar-se como um dos principais candidatos a ganhar a Champions e a ganhar a Premier League mais uma vez portanto é uma equipa incrível para mim gosto bastante do City mas o Real Madrid lá está é sempre o Real Madrid tem Vinícius Júnior numa gigante forma tem o Rodrigo também numa excelente momento de forma tem o inevitável o Enzema decisivo como sempre tem o Rüdiger que eu gosto muito o Militão o Courtois é uma equipa espetacular que promete sempre os melhores resultados e promete sempre estar na luta por isso no final disto tudo eu penso que quem vai ganhar a Champions vai ser o Real Madrid muito bem Blanco bem começando pelo Real Madrid City acho que é justo dizer que isto vai ser uma final antecipada uma final duas mãos digamos assim por ser o choque de estilos que é por ser uma possibilidade de vingança como diria o jornalista holandês uma possibilidade de vingança para o Manchester City pela forma como foi eliminado o ano passado que acho que custa a qualquer equipa não é com dois golos nos descontos do Rodrigo e vamos ver isto é muito interessante por vários motivos porque em primeiro lugar o Real Madrid não está a lutar por mais nada neste momento tem 5 pontos de vantagem face ao Atlético no segundo lugar da La Liga está a 11 pontos do Arsa La Liga já não deve mexer muito mais do que aquilo enquanto que o City está a lutar por Liga dos Campeões Premier League e Taça de Inglaterra o que também pode virar as atenções um bocadinho para todos os lados acho que vai ser interessante por muitos motivos e mais alguns acho que vai ser interessante e gostaria muito que isto fosse a final porque e lá está acho que o Guardiola tem aqui uma boa hipótese não sei de vingança mas ao menos de vencer esta eliminatória que é para não dar jinx também porque por muito que não sei se dá para notar que eu gostava que o Real Madrid ganhasse isto aqui pela camisola que eu estou a usar mas e por muito que eu gosto do Real Madrid e também gosto que haja uma diversidade de campeões e acho que se há ano bom que é para o Guardiola dar aquela chapada na barreira mental que o impede de ganhar uma Champions desde que ganham com o Barcelona é este ano não é porque se passares a esta barreira que é o Real Madrid chegas a uma final de Champions com uma Chester City e dizes olha perdi final de Champions para o Inter ou para o Milan é pá pega nas suas coisas não quer saber quantas Premier League é ganhar pega nas suas coisas e vai ter uma hora isto é uma oportunidade nunca mais vais apanhar mas lá está também posso dizer a mesma coisa do Winfica quando podes ganhar quando podes jogar uma final de Liga dos Campeões e a chave que metem à frente é a Inter Naples e Milan é pá também pega nas suas coisas e vai-te embora e o Sporting também é a mesma coisa mas diferente no fundo temos numa época propensa para surpresas e com surpresas das surpresas porque o Winfica chegar a uma meia final de Champions seria uma surpresa o Inter bater a surpresa só por si é uma surpresa portanto vamos ver como é que corre aqui chegar o Madrid Manchester City que acho que vai ter muito para contar e o pessoal não vai faltar de certeza pelo que foi eliminatório ano passado acho que este ano não sei se vai ser uma coisa igual mas vai ser parecido quanto ao Milan-Inter acho que é ainda mais imprevisível porque enquanto que os outros dois se calhar se destacam pela vontade de ganhar este troféu e não digo que o Inter e o Milan não o tenham aqui sinto que a vontade é mais de vencer o rival numa meia final de Liga dos Campeões e nesse sentido toda a coisa é muito mais emocional e mais imprevisível sinto eu porque eu acho que o Milan tem mais capacidade para passar acho que o Milan tem mais equipa a todos os níveis tirando o individual porque no individual acho que o Inter tem mais plantel nesse sentido e falaram muito disso na minha história contra o Benfica dos jogadores que o Inter tem que sair do banco é o local que o Correa tipo qual é que sabe uma coisa qualquer que se calhar individualmente até mesmo o melhor pontelo e tal e acho que eu ia dizer isto aqui num episódio qualquer mesmo à frente do Nabolus vamos ver o que faria sentido na minha cabeça seria uma final Real Madrid-Milan mas acho que já percebemos que esta Liga dos Campeões não quer-se muito saber daquilo que faz sentido ou não portanto vamos ver eu também estou inclinado para uma final dessas também pelo peso histórico que os dois clubes têm acho que seria bonito ver uma final entre Real Madrid e Milan agora também acho que é das épocas em que o City pode ter mais facilidade em ganhar a este Real Madrid tanto pela sua própria qualidade como se calhar pelo momento que o Real atravessa o ano passado o Real era muito mais forte do que este ano pensei eu embora seja obviamente o Real a jogar na Champions e portanto é sempre um clube a ter em conta acho que o Mércio é uma questão importante também é o próximo jogo de Manchester City frente ao Arsenal isso pode decidir muitas contas da Premier League e pode fazer com que o City vire as suas atenções todas para uma competição por exemplo se o City perde frente ao Arsenal acho que o City vai ficar muito mais focado na Champions do que se por exemplo vencer o Arsenal e passar praticamente para primeiro lugar cumprindo depois o jogo em atraso portanto acho que o jogo frente ao Arsenal pode decidir muito também do foco que o City vai enfrentar esta eliminatória frente ao Real Madrid até porque vão ser os dois jogos a meio de maio e portanto no meio da Premier League quanto ao Milan Inter eu também estou 100% pelo Milan para além do facto que foi o Inter a eliminar tanto o Porto como o Benfica em termos históricos prefiro o Milan estar o Rafael Leão jogador português andar a jogar muito um dos melhores jogadores do mundo no momento é um conjunto de fatores que para além de eu querer acho que é o que vai acontecer pelo que cada equipa anda a jogar e portanto apoiaria aqui uma final entre Real Madrid e Milan previsões depois para o vencedor de cada competição falaremos no fim das meias finais será mais acertado do que estar aqui a decidir entre quatro equipas diferentes de cada competição e por isso estando a chegar ao fim do episódio Blanco o teu facto vou trazer dois um que tinha planeado previamente e outro que fui à procura devido à nossa conversa durante o episódio porque fui pesquisar sobre esta tal campanha do Birmingham enquanto estava na segunda a jogar na Liga Europa portanto nesta época que é 11-12 o Birmingham vai a playoffs da Sessão da Europa passa vai à fase grupos e na fase grupos encontra nada mais nada menos que eu tinha aqui à minha frente mas se eu saí não sei porquê encontra o Braga encontra o Clube Rouge encontra o Maribor e no fundo a disposição do grupo foi Clube Rouge com 11 pontos Braga com 11 pontos e Birmingham com 10 portanto o Birmingham podia muito bem ter jogado próxima fase uma fase eliminada da Liga Europa estando na segunda divisão porque ficou apenas um ponto disso mesmo ganhou os dois jogos ao Maribor ganhou o jogo ao Clube Rouge e atenção que no playoff de acesso à fase grupos ainda ganhou duas ou melhor empatou fora e ganhou 3-0 em casa ao Nacional portanto eliminar aqui uma equipa portuguesa mas depois o Braga ganhou as duas vezes só para eles se acalmarem um pouquinho no campeonato acabaram em quarto e FA Cup não fizeram nada de especial das duas taças uma foi eliminada pelo Chelsea outra foi eliminada pelo City portanto o facto que eu tinha era sobre o João Neves porque é a primeira vez que o Menino é titular pelo Benfica e antes disso todas as suas entradas somadas davam qualquer coisa como 91 minutos portanto basicamente num jogo ele duplicou o tempo que tinha pelo Benfica nos 14 jogos anteriores o que é sempre curioso lá está este conservadorismo se calhar ao qual Roger Smith se calhar se agarra um bocadinho demais Rocha o teu momento cultural bem vai precisamente para um destes clubes que nós estamos a falar agora que vão jogar as mães finais e a história que tem e até o reviver de uma eliminatória que já aconteceu época passada para o documentário que está na Apple TV apenas e estreou há pouco tempo estreou há cerca de um mês no máximo do Real Madrid que se chama Até ao Fim tem apenas três episódios passa muito pelo início de época do Real Madrid pela forma em que o Real consegue virar a eliminatória frente ao PSG e também no Manchester City terminando com a vitória na Liga dos Campeões e portanto ver a qualidade que é também o trabalho por trás na construção desta equipa é sempre bastante interessante eu pelo menos gosto muito de ver isto por parte dos clubes também esta transparência e o que nos dão a conhecer do trabalho de balneária digamos assim Gil o teu comentário semanal Certo vou trazer aqui uma modalidade de comentário um pouquinho diferente porque não quero exatamente estar a reproduzir as palavras ditas mas é sobre agora este clima este clima de tensão que se tem vivido no futebol português com trocas de farpas entre dirigentes do Porto do Benfica até também relacionado com a entrevista que o Frederico Varandas deu há algum tempo portanto é este momento eu recomendo a todos os que não tenham ido ver a intervenção de um senhor que eu gosto bastante de ouvir um comentador chamado António Mel da Bola TV vão ouvir a última intervenção dele em que ele declama um poema de forma irónica um poema de Fernando Pessoa chamado Alma de Corno e que explica bem o que é que tem sido este nosso Tugão acho que eu vou de ser mais comentários espero que tenham gostado de mais um episódio acho que o meu conselho para o gelo é se calhar tirar umas coisas que tens aí à frente querido nada mas o senhor António Mel e eu até gosto dele mas ele é benficista benfica tem a ver de muitos anos muitos anos sim pode ser benficista mas quando se lhe acordar roxa fecha isto já estou a ouvir eles fazer bem espero que tenham gostado de mais um episódio foram grandes eliminatórias nestas competições europeias vão ser ainda melhores nestas meias finais e estaremos aqui certamente quando elas acontecerem para falar sobre elas fiquem bem um abraço e até à próxima tchau